Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal novamente, Osmar Cola. E hoje eu quero mostrar pra você como faz pra você criar um Carry Code Pix. Exatamente, pra que você possa utilizar aí pra fazer alguma cobrança via WhatsApp, você utilizar como logista, ou seja, você vai usar como melhor importar pra você e a melhor criatividade que você tem depois em utilizar dessa forma Carry Code Pix, tá? Então eu vou mostrar pra você, mostrar pra você, já começando no celular. Depois, mais, se você tem interesse em ver como cria também, como faz pelo computador, fica comigo um pouco mais que eu vou mostrar também essas duas formas, como você faz pelo celular e também pelo computador. Então vamos lá. Vou colocar aqui a tela pra gravar no meu celular primeiro, né? Enquanto isso, já vou falar pra vocês aqui, ó. Aqui tem sempre assunto sobre marketing digital, redes sociais direto. Então clica aqui no botão de se inscrever, não perca tempo, se inscreve. E ative as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos. E se estiver gostando do vídeo já, claro, deixa um like. O pessoal gravando aqui, tá aqui do lado, aqui já o meu celular. E olha só, vem aqui no Android. Aí você vai digitar ali em cima gerador Pix, tá bem? Aqui, ó, que eu já tava pesquisando, claro. Tem esse daqui de cima, o primeiro é bom. E eu tô utilizando este aqui, ó. Esse azulzinho aqui, ó. Este aqui, ó. Vamos clicar aqui pra abrir. Eu vou abrir ele aqui, ó. Beleza. E o que que ele, primeira coisa que ele pede é pra que você cadastre sua chave Pix, tá? A chave Pix que você utiliza, pode ser de e-mail, quer telefone, CNPJ. A sua chave Pix, tá? Umas que você queira utilizar. Você vai colocar aqui. Eu vou criar uma chave fictícia aqui. Então vou colocar alguns números aqui. Nome do benefício, nome da tua loja, nome da tua empresa, o que que você quiser. Vou colocar aqui, teste. A cidade, vou simular aqui uma. Florianópolis. Aqui em referência, é opcional, tá? Então pode deixar em branco. Clica em salvar. Beleza. E tá salvo. Agora quando você quer criar uma chave Pix aqui, um QR Code Pix, você vai clicar aqui no lapisinho. Vai colocar o valor do produto que você queira, por exemplo. Vou colocar esse aqui. E simplesmente você vai clicar naquele simbolozinho do QR Code aqui, ó. Pronto. Já apareceu o número da chave, o nome e também a cidade e o valor. E aí simplesmente é só você pegar e copiar, né pessoal? Isso aqui. Copia ou faz um print e envia pra quem você quiser, né? Você pode clicar aqui em cima pra compartilhar e aí enviar no WhatsApp, no Instagram, por onde você quiser esse QR Code. E pra compartilhar ele e mandar e enviar pra pessoa que você deseja cobrar ou fazer qualquer outra coisa. Essa é a forma então que você pode estar utilizando pelo celular, tá? Lembrando pessoal, vou deixar na descrição do vídeo, tá? O nome desse aplicativo aqui pelo celular e também o site pelo computador. Agora nós vamos lá no computador que eu vou mostrar pelo computador como faço pra você fazer e criar esse QR Code Pix lá no computador também, tá? Vamos lá. Muito bem pessoal, então já tô aqui no computador pra mostrar pra vocês, então esse aqui é o site, tá? Gerador QR Code Pix online, tá? Esse é o site, eu vou deixar na descrição do vídeo também pra vocês acessarem. Então olha só, aqui o mesmo procedimento igual no celular, você vai colocar aqui então um número celular, né? Você vai escolher e-mail, qual é o Pix, o Pix teu, né? Cadastrado, né? Se tu cadastrou no e-mail, CPF, CNPJ ou outros. Vai colocar aqui um número, eu vou colocar aqui, sei lá, vamos simular aqui alguma coisa. Tá? Vou só pra, nem sei se esse número existe. Aqui é o nome da tua loja, então Pix. Teste, vai assim mesmo. Aqui nós vamos colocar aqui, Florianópolis. Tá? Aqui você escolhe o valor, e se você deixar em branco, daí a pessoa escolhe, ela vai escolher o valor que vai pagar, ou se não você escolhe o valor. Vou colocar aqui então o valor aí, né? Então, vamos deixar um valor qualquer. Aqui você pode colocar um código de transferência pra você se organizar melhor, né? Em receber os códigos que você deseja, né? Só colocar alguma coisa pra fazer o teste mesmo. E aí simplesmente você clica aqui em gerar QR Code. Pode ver que gerou aqui com o número do Pix já, né? Cadastrado, o valor, o nome aqui, né? Pra empreender a empresa que você colocou, né? Loja, empresa, o que for. A cidade, a referência, né? O que é o código. E mostrar e copiar. Então você pode aqui mostrar e copiar. E também, pessoal, olha só. Aqui você pode baixar o QR Code e depois utilizar ele da melhor forma que você quiser aí também, né? Pra sua loja, pra mandar pra algumas pessoas. Como você precisar e como você acha melhor também pra utilização, tá? Então aqui eu serei o QR Code. Você pode baixar ele depois e utilizar ele da melhor forma. Aqui tem todas as instruções também, se você precisar. Então, bem tranquilo. Então assim que você vai utilizar. Então passei as duas formas pelo celular. Então como você fazer também pra criar o seu QR Code pelo computador. Muito bem, pessoal. Viu? Só bem simplesinho. Já deixei as duas formas pra que você consiga criar o seu QR Code Pix bem fácil pelo celular e o computador. Se você gostou, então deixa um like bem legal aí no canal. Que assim ajuda nós também aí. E a gente volta logo mais com outros vídeos legais. Ah, e se você quiser saber sobre programas que te ajudam a vender e divulgar seus produtos todos os dias. Lá na descrição do vídeo tem meu site. E também tem vídeos sobre esses programas bem legais que podem te ajudar a vender ainda mais todos os dias. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.